Oi pessoal, hoje nós vamos falar de duas tendências diferentes. A primeira é o piercing de pressão. Esse aqui é da nossa coleção Capadócia. Eles são super versáteis, estilosos e o legal é que todo mundo pode aderir a essa moda porque ele não precisa de nenhum furo. A segunda tendência é o mix de colares. Desde que a Choker reapareceu nos looks descolados, o pescoço tem ficado muito em evidência. Essa tendência nada mais é do que a mistura de colares semelhantes ou texturas diferentes. Esse aqui também é da nossa coleção Capadócia e o legal é você pegar esses novos itens da sua caixa de joias e fazendo diversas combinações diferentes.